E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, tá vendo essa... Essa cabeceirinha aqui, ó? Na verdade ela é uma amostra, no caso, né? Aí que tá presa na parede, bem no alto aqui. Tá? Essa cabeceirinha... Ela chama bisotê, tá? Como eu falei, é uma amostra, né? Bisotê, e o pessoal sempre pergunta quando a gente posta alguma foto, como que faz a cabeceira bisotê e tal. Normalmente eu só faço vídeos quando eu tenho encomenda do trabalho, né? Eu vou postar mais algumas fotos aqui desse tipo de trabalho, né? Olha só! Essas fotos aí foram trabalhos feitos já para outros clientes, no caso, né? Eu vou fazer uma placa hoje, vou fazer só uma plaquinha, só uma demonstração, no caso, pra vocês verem como que fica, né? Como que faz o trabalho bisotê e como que fica, beleza? Então, tem algumas opções de fazer, que é... Uma delas é essa aqui. Essa é uma cabeceira que ela tem 15 milímetros de MDF e 10 milímetros de espuma. No total, 25 milímetros. Fora a base, lógico, né? A base aqui, 25 milímetros total. Aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer é uma de... com 30 milímetros de espuma mais 10 milímetros de... de MDF, tá? Ficando total 40 milímetros no caso, tá? Beleza? Fica bem gordinho, um desse, né? Beleza? Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui. Você tem que ter uma serra 45, que inclina em 45, tá? Como essa. Ou então, você vai fazer com um corte chanfrado, tá? Que eu vou ensinar também na mesma placa. Vou fazer um lado 45 e um lado chanfrado, ou melhor, dois lados 45 e dois lados chanfrado, só espuma. Só pra você ver a diferença ali, tá? Forrar essas coisas eu não vou chegar a fazer porque daí forrar é a mesma base. Beleza? Dá um like aí e vamos pro vídeo. Ok? Bom, primeiramente, a gente vai colar essa madeirinha aqui, esse MDF aqui, tá? 9 milímetros, 10 milímetros, enfim, né? Tanto faz. E cortar a espuma rente, pode cortar rente, tá? Bem importante que você cole bem na beirada, assim, tá? Na beiradinha, principalmente, tá? Ó. Aqui tá colado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou cortar fora aqui já, ó. Cortar com um pouquinho de excesso, ó. Tá? Agora é o seguinte, ó. agora é um cortar rente aqui já, tá? Só cortar rente, ó. Por que a gente tá cortando rente aqui já? Cortando porque isso aqui pode atrapalhar a gente depois, tá? Ó. Cortar rente. Ok? Temos isso aqui. Tá? Encoladinho. Cortadinho. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pra serra 45 graus, tá? Eu não regulei nada ainda aqui, tá? Propositalmente. Deixa eu ver se chega aqui, tá? Então a serra aqui, ó. Funciona aqui. Pra quem não conhece, a serra gira aqui, ela vai inclinar até os 45 graus, tá? E gira aqui, ela sobe a serra ou desce a serra, tá? Vamos ver lá. Não sei se a serra que tá aqui não vai ser pequena. Vamos ver. Essa serra aqui vai ficar pequena, tá? Vou ter que trocar de serra primeiro, tá? Colocar uma serra maior pra alcançar porque ela inclinando daí, ó. Deixa eu ver, ó. Vamos ver se ela vai chegar. É capaz de chegar ainda, hein? Vamos ver aqui se ela chega. Ela vai chegar. Por incrível que pareça, ela vai pegar bem na beiradinha, mas vai chegar, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Tá? Aqui ela já tá na inclinação 45 graus, travo aqui. E aqui ela tá na altura. Aliás, vice-versa, né? Ali tá na altura e aqui na inclinação 45 graus. Travo aqui. Ok? Eu não tenho uma medida padrão pra essa porque é apenas uma peça de demonstração, né? Então o que eu vou fazer? eu vou só colocá-la aqui, ó. Vou colocar aqui e ela corte corta o MDF também, tá? Só isso. Pra que ela dê 45. Então, vou dar um pouquinho mais aqui. E só. Pessoal, muito cuidado com a serra no estilo de cortes, tá? Por quê? Porque ela passa a impressão de que tá cortando uma espuma e na verdade ela não tá cortando tipo, que tá cortando mais aqui e na verdade ela vai tá cortando aqui assim, muito longe, tá? Então, muito cuidado com serra. Tá? Quem acompanha o canal sabe que eu já me machuquei com serra. Tá? Se você não viu o vídeo e quiser dar uma olhada veja aí. Mas eu me machuquei com serra então, muito cuidado com serra porque serra no meu caso foi por Deus mesmo, tá? Normalmente eu não tenho segunda chance. Tá? Então nesse caso aqui o que eu recomendo? Você pegar um outro pedacinho do MDF pra você ficar aí com a mão mais firme no local ali deixa eu catar um retalho aqui deixa eu ver se esse aqui dá ó, um pedacinho mais estreito assim não pode pegar na serra esse aqui, lógico vamos lá ó mesmo que esse aqui pegue na serra por mais que pelo jeito não vai pegar tá? Mas esse aqui ó ó vamos lá olha só como fica o corte tá? Beleza? Vou fazer mais um corte aqui tá? Mas isso você tem que filmar com o celular pra mostrar pra um colega do grupo tá? E esse aqui ó eu vou cortar aqui ó tá? Nessa posição posso usar até a guia aqui ó deixa eu ver a guia tá muito alta pra usar tá? só que essa aqui eu vou cortar bem longe aqui a guia na verdade não vai acabar não sendo usada né? Vou cortar aqui ó olha só pra galera que não é acostumada a fazer o 45 eu já cortei um lado aqui tá? Eu vou cortar um outro olha como que tá a serra tá? A serra tá inclinada em 45 graus tá? Ó dá pra ver ali tá? Então ela tem que inclinar em 45 tá? Vou cortar mais esse lado aqui em 45 e depois os outros eu vou cortar na faca sem cortar o MDF aí só pra mostrar como que funciona ok? Vamos lá Olha só Muito cuidado para a hora de mexer com o cerro Olha só como que ela fica tá? Ó Tá? Mas se você não tem a serra 45 a serra que inclina em 45 graus assim tem uma setinha aqui ó que eu vou mostrar pra fazer na faca vou acertar esse aqui também ó é pra você fazer na faca tá? daí você não vai cortar aqui ó o MDF vai cortar só a espuma obviamente né deixa ela bem rente aqui na na mesa pega uma reguinha de metal assim reta reta digo assim achatada aliás pega a reguinha de metal achatada pega uma trena ou um metro com toda a marcação pegar esse aqui que é melhor que treino nessa hora e marca aqui ó 3 centímetros da madeira 3 centímetros que é a mesma espessura da madeira 3 centímetros que é a mesma espessura da madeira marca aqui ó só pra não perder do lugar se ela mexer faquinha bem afiada não sei se a minha tá bem afiada vamos descobrir agora e ó tá? cortando na madeira ela mexeu na mesa que não tem problema ó você tá cortando pela madeira não pela mesa tá? ó esta seria uma alternativa vou cortar mais uma aqui então ela fica dois lados é com 45 no MDF e outros de dois lados só na espuma tá? 3 centímetros aqui a mesma coisa 3 centímetros ó só marca porque caso ela sair do lugar a régua por um motivo ou outro você tem pra onde voltar ela no mesmo lugar só pra isso vai marcar tá? tira pra cá fora da mesa aqui aperta só pra segurar não pra apertar no caso né ó faquinha bem afiadinha ó então você vai me perguntar essa é a maneira é uma maneira correta talvez não seja né talvez não seja é porque não fica tão boa né aí como essa aqui tá? mas passa né dá pra fazer ó dá pra fazer tá? eu não vou mostrar forrando aqui porque eu acho que não é necessidade né aí já viram forrado em algum lugar né aí nas fotos mesmo e outros lugares também devem ter visto ó tá? mas basicamente seria isso aqui fica meio mais show né o acabamento aqui fica bem melhor tá? vou dar uma taqueadinha com uma lixa aqui só pra tirar essas ferpinhas sobraram né pra não ficar atrapalhando tá? basicamente é isso se você gostou deixa seu like se não é inscrito no canal se inscreve e até o próximo vídeo valeu Tchau